Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar aqui o hotel que nós estamos, né? Que passamos aqui há alguns dias, né? Um resort. E aqui é muito grande, vou mostrar pra vocês agora. Mas primeiro vamos lá tomar um café da manhã pra reforçar, depois a gente continua o vídeo. E esse é o The Beach Resort, onde nós ficamos hospedados aí lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele fica na Avenida Ponta Negra, uma das principais avenidas lá de Natal. E gostamos bastante. Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre esse resort aí, vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas antes eu queria falar um pouco sobre a forma que nós reservamos esse hotel. Essa não foi uma viagem planejada, porque de última hora eu aproveitei a oportunidade pra comprar uma passagem de ônibus de Fortaleza Natal, muito barata. Então a melhor forma de economizar no hotel onde eu vi foi reservando com milhas aéreas. Milhas aéreas da Azul, Programa Fidelidade Tudo Azul, onde eu usei aí 48.999 milhas, como vocês viram na tela. O custo das minhas milhas aí tava menos de 10 reais cada mil milhas, então o custo total dessa hospedagem foi menos de 500 reais pra mim. Lembrando aí que eu reservei esse hotel, como vocês viram no print, em outubro e a nossa viagem era em novembro no feriado nacional. Então eu considero aí que a gente economizou bastante, né? Então se você quiser aprender mais sobre milhas aéreas e viajar mais barato, já se inscreve aqui no canal e também me segue no Instagram. E é isso, depois do café da manhã reforçado, como vocês viram aí, agora nós vamos mostrar um pouco mais do hotel aqui. Lembrando que o hotel é muito grande, como eu falei. Então vamos mostrar algumas partes, né? Vocês já viram aí algumas imagens da piscina também. Essa parte aqui é como se fosse uma continuação, acho que do... Você viu também a parte do café da manhã, que é enorme. Acho que aqui é a continuação do restaurante. E ali é vista pro mar, ó. Muito legal. Bem na boca do gol. Aqui é a Ponta Negra, né? A Praia de Ponta Negra. Ó, bem na orla mesmo. Ali é o Morro do Careca, tá vendo ali, ó? E é isso. Hoje é o nosso último dia aqui, então vamos aproveitar, conhecer um pouco mais as estruturas. E também mais tarde, vamos ali na Praia de Ponta Negra, conhecer um pouco mais também. Bora! Inclusive aqui tem um anfiteatro, ó, um pequeno anfiteatro aqui. Quinta-feira teve um show de mágica aqui. Como é um resort, né? Eles fazem muita programação pra galera, inclusive, não... É... Sair muito do hotel, se for o caso, né? Se você quiser ficar aqui, eles vão ter programação pra você. Vamos entrar agora na sauna, na piscina. Na sauna e na musculação, aliás. Vamos ver aqui a academia, como é que tá. Opa! Academia, ó. Infelizmente não usamos. Não somos fitness ainda. Mas a academia é bonzinha. Meu amigo, e você fazer a chuteira? Com essa vista aqui, tirando essa parte que tá em manutenção aí fora, né? Mas a praia é diferente pra você aí. Eu acho que dá um ânimo maior, hein? Fala sério. Academia pequena, mas dá pra fazer alguma coisa, dá pra fazer alguns exercícios. Vou conhecer um pouco mais. Continuando aqui, ó. Ali, né, foi a sauna e a academia. Aqui é o anfiteatro que eu mostrei pra vocês. Subindo um pouco mais aqui, nós vamos no salão de jogos. Tem alguns joguinhos aqui, eu acho. Pra gente brincar. Vamos ver qual que tem aqui. Ó. Uma pistada, eu vou jogar aqui, um ping-pong, hein? Um dominózinho. Ó. Como é que se chama isso aqui nessa cidade? Fala aí. Ping-pong. E aqui é sinuca. E aqui tem um totó. Pelo menos na minha cidade, Fortaleza, aqui se chama totó. Salãozinho de jogos aí pra você brincar durante o dia ou durante a noite, né? E aí, ali, ó. Essa parte aqui já começa a parte dos apartamentos, que é onde eu vou mostrar pra vocês agora. Nós vamos subir pro nosso. Que é lá no sexto. Aqui em cima ainda tem uma parte aqui que é pra eventos, né? Mas aqui... Acho que é mais pra locação. Ó. Bem grande. Bem grande. É isso. Gostei bastante. Bom, pessoal. Essa aqui é a vista do... Vamos dizer assim, quinto andar, né? Pra vocês terem uma ideia de como é. Lá no início, onde eu tava, era a recepção. E aí eles vêm subindo, né? Como se fosse o primeiro andar. É o 101, 102. E aí vai, né? 203 e tal. Aqui vocês estão vendo o apartamento 500. E nós estamos ali no 600, né? 606, no caso. Tô até cansado aqui, ó. Porque aí o bicho é em cima de um morro, né? Você pode também solicitar um carrinho. Que é esse carrinho de golfe. Eu até filmei uma imagem de noite. Vou botar pra vocês verem. Você pode colocar e tal. Mas eu não tinha visto ali. A gente preferiu subir mesmo, né? A pé. Mas, ó. É lindo aqui, ó. Cada andar desse aqui é assim. Tem esses apartamentos aqui. Ó. Essa parte aqui é do 500, né? Vai até lá embaixo. Muito grande. E aqui é a parte dos 600. Nós estamos. Cara, valeu muito a pena. E eu reservei esse hotel aqui com pontos. Milhas, tudo azul, né? As minhas milhas estão a um preço muito baixo. Né? O custo delas. A maioria delas é de cartão e compra bonificada. Então, pra mim, saiu assim, muito barato. E valeu demais. Valeu demais mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês o quarto. Como eu disse, nós estamos nesse aqui, ó. E a vista de lá. A vista daqui já é muito boa. Mas de lá em cima, assim, é sensacional. Aqui também tem esses redários, né? Esses redários aqui, ó. Você pode descansar aqui na redinha. Bem de boa. E agora bora subir aqui os últimos degraus para o quarto. Bom, galera. Ainda pra finalizar aqui o tubo do hotel. Vamos fazer um tubo bem rapidinho aqui no quarto, tá bom? Esse aqui é a porta de entrada, né? Que vocês viram ali que eu mostrei agora por fora. Essa aqui é a porta de entrada. Assim que entramos, tem esse guarda-roupa aqui, né? Esse imóvel. Vocês podem botar bastante coisa aqui, ó. Esse cofre aí. Do outro lado também é bem passoso mesmo. Tem esse banheirão. Não é tão grande, mas também não é pequeno. Achei muito bom, na verdade. É chuveiro elétrico, né? Então, se você estiver com frio aí, pode... Uma banha de água quente. Acredito, faz frio. Às vezes você vem aí do vento, né? Da praia, do mar e tal. Enfim, faz frio. Hum? Tem um sacador. Ah, verdade. Tem um sacador aqui. A Carol mostrou. Geralmente os homens não prestem atenção nisso, né? As mulheres, ó. Sacador aqui pra mulherada... Sacar uma família depois da praia, né? Enfim, tem esse espelhozão grandão aqui. Tem outro móvel aqui, que a gente coloca algumas coisas. TVzinha. Só abri duas vezes aí. Ar-condicionado, né? Bem importante. Faz calor às vezes, então... Ar-condicionado aí pra atorar, tá bom? Tem essa cama. Não é uma cama muito grande, mas é uma cama boa. Ok. Então, tá valendo. Tem esse móvelzinho aqui também. Uma das coisas que me pegou bastante foi que tem poucas tomadas, né? Aqui tem só essa. Se não me engano, é mais uma ali e outra no banheiro. Então, realmente tem pouca tomada. Pra gente que tem equipamento, fica celular, câmera... Enfim, fica um pouco complicado. Isso aí foi um pouco ruim. E aqui tem uma varandazinha, ó. Vou ver agora pra mostrar pra vocês. Pode abrir aqui e voilá! Essa vista aqui é sensacional, hein? Fala sério. Aqui tá o Morro do Careca. E aqui é como eu falei pra vocês, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é o sexto andar, vamos dizer assim, né? Aqui é o quinto. E aí vai descendo, ó. Quarto, terceiro. Até lá o fim, tá bom? E é isso. O hotel é muito grande. Muito bom. Vale muito a pena, como eu falei. A gente gostou bastante aí. Com certeza, se a gente vier pra cá novamente, pra Natal... Eu vou olhar esse hotel aqui pra poder voltar. Porque é um resort, né? Então, é um hotel resort. Então, vale muito a pena. Apesar de não ser o inclusive. Mas eu acho que talvez até seja melhor. Porque dessa forma ele fica um valor bem em conta, tá bom? Então, é isso. Vamos agora fazer o nosso check-out, né? O rapaz tá vindo ali pegar nossas malas. E daqui, nós vamos ficar indo no hotel. Eles deixaram a gente ficar aqui por enquanto. Porque o nosso ônibus aí da volta vai ser só à noite. Então, nós vamos ficar aqui por enquanto no hotel. Só vamos entregar o quarto, né? Porque outras pessoas vão entrar no quarto. E depois, à noite, voltamos para Fortaleza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like aí, se você gostou, tá bom? Comenta aqui nos comentários, aqui embaixo. O que você achou desse hotel resort aí. Se você também se hospedaria. Ou se você, a partir de agora desse vídeo aqui, você tá considerando se hospedar aqui, beleza? A parte tá chegando aí. Pega nossas malas. Mas partiu. Vamos fazer o check-out. Curtir um pouco mais do hotel. E um pouco mais da Ponta Negra aqui. Que é as últimas horas aqui no hotel por enquanto, tá bom? Com certeza a gente vai voltar.